Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver o seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver o seu olhar, eu já tô percebendo Então não posso fazer Foi isso que eu disse, nada de Então assim É, é isso, assim que o rachador faz Ei, você é o rachador DJ, DJ componês, é o brabo da putaria O que é que nós, é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Ando pro meu apê, ou uma aresinha pra ver o mar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Onde que eu vou te ter? Fala no mundo que quer me dar O que é que nós vai fazer? Fala pra... Ando pro meu apê, ou uma aresinha pra ver o mar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Moja, 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 moja Moja, 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 moja Moja, 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 moja Moja, 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 moja Pegada bruta que dá suco na costela Saca, 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 Fala, PfaiBecause Só me dá uma chance, aproveita que é o essa Vai dar uma chance pra mim, vou socar gostosinho, te empurrar o talento Nem vou tirar seu shortinho, vai dar de ladinho, catuca seu sentimento Vai dar uma chance Uma noite de ICM, é o brabo da putaria Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se é na hora eu vou sumir Tem muita grana me esperando, eu não posso pegar pala Tem que te machucar, no sofá da sala Te deixar maluca, te deixo sem nada, te deixo sem fala Eu tenho certeza que sim, fica sem raça Quando tem zampar E você se amar, deixa eu tocar pra você Igual eu toco guitarra, sempre toca pra mulher Assim que você se amar, vou tocar pra você Igual eu toco guitarra Espurrego 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 E ai meu amor do Youtube Tô mais uma né eu não Pega aberta Es pior Oracle Credos 這個側眼的 打鼻子 李 Sieger 裾西 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 柴頰 裾西 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 Seca, 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 secadão Toma, 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 botadão DJ, DJ, componês É o brabo da putada Viceeira, tô assentada Só você que faz gostoso Então vamos marcar Já tô enfudendo daí A boca dela balança Vou dançar na bundeta Viceeira, tô assentada Só você que faz gostoso Então vamos marcar Amiga, tá ligado? Os do momento lá de Lisboa Eles são gostoso, né? E a noite ela sai Quero de guerra Hoje peço e pai de resto Gostavinho Rapadinha de mar Não presta Meu amor, não se esqueça Vai te dar dor de cabeça Com a tua sarro com a buceta É muita treta, é muita treta Meu amor, não se esqueça Vai te dar dor de cabeça Com a tua sarro com a buceta É muita treta, é muita treta Te leva pro outro planeta É muita treta, é muita treta Te leva pro outro planeta É muita treta, é muita treta Não se esqueça Inscreva-se Eu vou desculachar É o pesadelo É o pesadelo Gostada demais A roupa que ela usa em casa É mais bonita que a sua em dias de baile Enquanto uma senta sorrindo A outra tá chorando São fases e fases Eu conheço a minha Eu perco a vergonha Eu sou tímido, mas sou ligado Eu desejo da noite a em casa Eu tô jogando A minha Eu tô jogando Tô jogando Tô jogando Tô jogando Eu tô jogando Eu tô jogando Tô jogando Todas elas Tô jogando Eu tô jogando Se acionar a troca Vai rolar resenha Tudo no sigilo Tudo no esquema Se pá tem balão Se pá tem balinha Vou ficar na onda Vou perder a linha Na onda do lanço O bote não canta Na onda da barra Eu sinto na vara Na onda do bolo Na onda do bolo Só com a minha risada Fica empolgado Vive me ligando Me pedindo mais Sou minha xereca Que te satisfaz Soca na minha joga Bota com pressão Se machucar Vou não parar não Ficando louco Cheio de tensão Soca na minha joga Soca na minha joga Soca na minha joga Que me ligue a visão Soca na minha joga Soca na minha joga Soca na minha joga Que me ligue a visão Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Só vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Ele é o vírgula Que tem muita grana Me esperando Eu não posso Pega pau E que te machuca Com seu fado só Te deixou louca Te deixo sem nada Te deixo sem fala Eu tenho certeza que sim Fica sem nossa Quando tem zampar Vamo embora Pra um bar Bebe Sair Levantar Bebe cair Levantar Bebe cair Levantar Bebe cair Levantar Bebe cair Levantar Carnaval chegou, eu nem vim me chamar pra bar De bloco em bloco, virada eu vou ficar Pra te dar, pra te dar, pra te dar, pra te dar Enquanto se sentam pra beber, aqui nós bebe pra sentar Eita, se é a parte de morrer, caralho Pararei, pisarei, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir, descer No papel, vai nascer, delé, 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 delé Eita, eu passei, pato, pato, passei De um lado pro outro, quatro, pra sala da sala Falando, tá bom, se bolando Acaba, 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 querendo rever esse teu pato Toma, 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 toma Foi eu, mais uma noite com essa gata Peguei esses que ele acende, apaga Tô rebolado, me maltrata Toda vez que tu quica, minha mente trava Vou dar nome pra essa roba Já que me leva a Marte, eu vou chamar de Nasa Foi eu, mais uma noite com essa gata Peguei esses que ele acende, apaga LK, da Escócia Já tô sem roupa na cama, bem louca Eu falo, sou filho da puta, vai, não para não Vai pose Vem peser, colocando em mim Vem peser, colocando em mim Uka Pois o tch, ela falou com vontade não, mas agora ela falou com vontade do caralho Dropa do sabe Tropa do closet era na twelve Crie Pra fora de mentir, olhando lá na cama Es, é, esse é o DJ Ai, 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 ai Meu tempo tens, e é nada das, bourg, vai principle na casa As paredes me encontraram, quem sei Uma no DJ CM é o bravo da putaria Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se na hora eu vou sumir Tem muita grana me esperando, eu não posso Pega a bala, eu tenho que te machucar Do sofá da sala, te deixamos louca Te deixo sonhada, te deixo sem fala Eu tenho certeza que sim, fica sem alça Esse é o DJ do Da rua, na rua, na rua, na rua, de rock e de rádio Você me avisou do nada, chegou com os papéis Chupou praio na lábia, pediu pra se dar Estava na boca, já, suga Da rua, na rua, na rua, de rock e de rádio Você me avisou do nada, chegou com os papéis Patinhas é o caralho mesmo Conquista de soro, a vida tá demais Ai, nós pede, elas faz Ai, nota só em euro, mas as tentas são rir Tchau, 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 tchau